O orador que está fazendo a gafitagem lá do Vixiga, que vai fazer um show também na rua Santo Amaro, em frente à rua do Vixiga, que é o vereador João Nonato, que está aí, João Ananias, que está aí e que está colaborando também para que este festival aconteça. Porque nós sabemos que a multiplicidade de participações é que faz com que aconteça, um faz uma coisa, outro faz outra, como o João Ananias estava fazendo o evento do dia 30 agora, convidado, a partir das 14 horas, ali na rua Santo Amaro, entre a Francisca Amiquilina e a Guia de Paus, passa pela Baita, então a gente vai fazer um evento ali das 14 às 18. E também lembrar que no dia 29 de outubro nós vamos ter um showzaço aqui na rua Rui Barbosa, aí sim um outro grande parceiro também do Vixiga, o vereador Isaac Spérez, que é representado pelo detorno, que está assessorando o vereador nesse evento. E nós agradecemos e vamos então agora assistir. A Rua do Vixiga está no nosso pedaço, o nosso pedaço é Vixiga. A Rua do Vixiga, o nosso pedaço é Vixiga. A Rua do Vixiga é a Rua do Vixiga. Obrigado.